Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Meigu Note 8, então bora para o vídeo. O Note 8 é fabricado pela Meigu e roda Android 7.0. O link para você ter mais detalhes dele e poder comprar, está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.99 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 403. Seu processador é o MT6750T, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Suas câmeras são fabricadas pela Sony, a traseira possui 16 megapixels com oceá de 5 e a frontal possui 5 megapixels. Vale lembrar que a câmera traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 650 MHz. Memória interna 64 GB, expansível até 256. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi o ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui o GPS e a GPS GLONASS. Possui 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela Meigu, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui um quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 188 gramas. Ele está sendo encontrado na casa dos 600 reais, nos links da descrição e também no primeiro comentário. Seu primeiro Pro é o reconhecimento facial, que é uma nova tendência que muita gente quer no celular, não ter que desbloquear com a digital ou com o senha, mas sim com o reconhecimento facial. Logo em seguida vem seu processador MT6750T, que é um ótimo processador para tarefas do dia a dia e também para economizar bateria. Na questão de jogos, dependendo do jogo você consegue rodar na qualidade médio, naquele jogo você tem a opção de escolher as qualidades de textura. Mas para tarefas do dia a dia, ele é sensacional, ele consegue te atender muito bem. Eu achei a tela dele, considerando o preço, uma tela bem completinha, porque ela é Full HD, ela possui proteção e está em uma boa quantidade de PPI. Seu armazenamento 64GB é muito bom para um usuário comum, que não vai ficar usando o celular para guardar muitos arquivos muito pesados, como por exemplo, softwares ou até mesmo jogos, que não sejam no celular, jogos para computador, por exemplo, que ocupam muito espaço. Para um usuário comum, está muito bom para usar apps e músicas também. Suas câmeras, câmeras da Sony com uma ótima configuração, você vai conseguir fotos muito boas e também gravações. E se você quiser, você pode procurar, voltar na parte do vídeo que fala das câmeras e procurar fotos com aqueles sensores. O Sony IMX214, que é a traseira, e o Sony IMX190. Você pode procurar no Google e ver as fotos você mesmo, porque as fotos não mudam de celular para celular, porque é o mesmo sensor de câmera, então acaba não mudando. As fotos que foram tiradas no celular com esse sensor, vai ser a mesma que vai ser tirada neste celular, por exemplo. A única coisa que pode mudar é a questão do flash, mas aí é outra coisa. E por fim, sua memória RAM, que é atrelado com o processador, vai te garantir uma fluidez no seu Android. Você vai conseguir usar vários aplicativos sem travar o celular. E o único conto, entre aspas, que eu achei para esse aparelho foi que a sua bateria poderia ir até 4.000 mAh, o celular é bem fino. Eu não sei também se eles tentaram botar uma bateria maior, mas aí teriam que aumentar o celular. Mas enfim, acho que a bateria poderia ser um pouco maior, considerando o conjunto total do celular. Mas me diz aí, você compraria o Megu Note 8? Responde aí no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Então, foi isso. Se você curtiu o preview do Megu Note 8, deixa aquele like se está inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.